e passou um bom tempo aqui eu fiquei dando uma jogadinha aqui no fundo não fiz muita coisa não vou falar vou mostrar para vocês agora que fiz foi exatamente apenas isso aqui ó estendi esse caminho 12 ok e puxei para cá também e aqui nesse lugar aqui eu vou fazer mais outra cerca no caso eu vou fazer agora é pequeno que ela pequena ok mas ela serve para um dinossauro pequeno e onde ele é qual é é esse bichão aqui que eu gostava para vocês agora cadê vamos vir aqui na incubadora aqui pteranodonte ok bom ele voa ok ele é um ptero mas esse aqui é um modelo de outro dinossauro que fizeram ptero porque no jatapog não tem ptero ok então leve em consideração isso aí por isso que pode pôr isso aqui ok então vou pôr aqui mas outra coisa aqui que eu fiz nada demais vocês podem ver aqui começou a vim de indônimos alossauro brachiosauro quentrosauro carnotauro isso foi no último vídeo que é melhor você vem aqui ó meus alunos que até aqui ainda nesse aqui e veio isso tudo veio bastante coisa bom vai ser nesse aqui que eu vou pôr os ptero porque sou pequenininho tom vale né eu desbloqueio que entro também o que entrou o alossauro também 50 por cento também bonita inclusive primeira vez que eu vejo aqui eu vou pôr três deles ok três não acho que é muito só dois é porque se não me engano foram e foi feito né o ptero com um modelo do acrocanthossauro algo assim sendo assim imagina três acrocanthossauros esse espacinho pequeno aqui ó eles aqui como podem ver ó viu aí ó ó é como se fosse um acro um acro ou outro carnívoro grande que fizeram é bem da hora então deixa os dois aí vamos só complementar mais aqui beleza um pouquinho de árvores também tá chovendo de novo e vamos tirar esse aqui beleza relâmpagos ok aliás está com estrela agora peguei agora eu acho e vamos ver genética de fósseis tá cheio ok vamos vim aqui no alossauro já que ele já tá lá né o alossauro e quem trouxeram qualquer um dos dois e o tudo que tiver disponível aí vai beleza tá feito o povo mas olha todos aqui para poder ver é feito ok agora vamos ouvir esse lugar aqui do meio vamos por o que é meu irmão também desbloquei esse aqui ó essa cúpula olhadora agora eu vou ver investigação vamos ouvir aqui ó o serviços aqui a área de relaxamento pra pôr aqui nesse lugar se der né mas se der a frente não deve também ter problema não desbloqueou alossauro eu gosto de alossauro curtir achei muito bonito acompanha para nós beleza eu fiz aqui no último vídeo que é a dor a crocantossauro então vamos por dois deles vai vir bem rapidão em ali ó e vai comer a raquinha saiu saiu os dois juntos você viu tanto que é rápido né tá bem bonito também na hora nossa já começa a bater no outro atai se bater na ele foi comer a calma entendi e os dois ali beleza como só a crocantossauro eu não posso né bobear com eles então vamos tirar esse aqui vão deixar eles livre por aí né a desbloqueou a área de relaxamento e ele morreu velho morreu de que causas naturais a idade de sete meses vida sete meses ok isso aqui eu falei no último vídeo também quando acontecesse né morreu dois dois parasauros beleza eu não mudei ainda a girosfera o que deixei mesmo depois eu mudei o alossauro tá muito bonito nesse é louco e aqui vamos por dois dois sem por cento aí vou faltar só os torosauros ainda eles vivem em quantos anos vamos ver viver em cinco anos os que não estão cem por cento inteiro tá de boa também o que é o que é nada demais e a fama subiu é isso aí eu vi né área de relaxamento já foi então vamos ouvir aqui agora nesse negócio aqui de vacinação incubadora que é muito bom e os dois atos estão aqui de boa e aí esse aqui meu alfa é o alfa beleza vou vir aqui serviços área de relaxamento e aí então deu boa boa foi aqui e ponho outra aqui e aí eu fecho volta aqui ó e aqui também e aí eu venho o nosso aqui é muito maior serviços restaurante restaurante não acho que vai combinar fazer muita coisa nesse lugar não viu eu vou pôr outra estátua aqui beleza tá feito vale a intenção né meu e como estão aqui estão de boa também tá de boa saiu os outros três dois né beleza vamos ver aqui os dinossauros que a gente tem aqui quem trouxeram o oitenta e sete por cento alossauro sessenta e nove vamos ver aqui ok vamos ver né aqui 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 atrações centro de limpeza segurança serviços eu tô um pouco confuso só um pouquinho do que fazer ok beleza tá feito vamos de cerca nível 3 agora vamos de cerca nível 3 agora por causa que é uma crocantossauro né então eu quero deixar bem bem bom bem seguro vamos vim aqui cadê alossauro não vende não eu também quero um quentrossauro para nós isso aqui isso aqui eu vendo beleza agora desse lado aqui eu vou fazer o que quentrossauro eu acho que eu vou deixar junto com eles aqui então tá feito três quentrossauros também então aqui eu vou fazer um lugar para os alossauros é isso aí é a alossauros vai ter seu próprio opa vamos vim aqui seu próprio paddock aqui e fecha aqui feito já tem nível 3 acerca então tá feito segurança primeiro lugar aqui já que são alossauros já atualiza essa cerca cerca de nível 3 oi é aqui nos piteiros também né como eu falei são modelo de algum carnívoro de grande porte então cerca de nível 3 ele também remessa acabou de chegar remessa acabou de chegar retrossauro eu quero também de alossauro velho mas ok né carnívoro aqui também chega são apenas alossauros aí então já está bom a agulha para eles também né feito e agora faltaria o que? faltaria uma cúpula olhadora né eu vou pôr do outro lado vou pôr pôr aqui e vou pôr aqui ó beleza tá feito agora eu vou vim aqui desse lado aqui em cima vamos ver o que eu posso fazer serviços aqui eita agora é então tá bom é um pouco difícil aqui eu decidi o que que eu posso fazer mas ok né eu posso pôr vamos ver eu fecho essa parte aí vai ficar assim e agora eu venho faço assim e aqui atrás eu pego o centro de limpeza e ponho mais um contrata contrata pessoas feito e aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz no outro só que eu acabei errando então tira esse daqui e põe aqui feito agora passa pra cá aqui beleza vamos por também uma área de relaxamento outra aqui também fazer igual do outro lado fecha atrás e aqui no meio eu ponho é souvenir e embaixo o quiosque beleza o que restaurante agora aí eu viro pra cá e faço a mesma coisa e eu puxa até lá embaixo e aqui nesses lugares vagos um banheiro 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 e mais banheiro e aqui no meio eu ponho o quiosque beleza feito da hora da hora está bem compacto e aqui eu faço isso aqui e aqui eu faço isso aqui e aqui eu irei de novo calma aí eu gosto das coisas bem organizadas né meu meu é isso né dentro de limpeza e aqui pronto e aqui espinossalto cadê feito pronto e aí e aí a crocantossauro aqui do lado acho que dá pra pôr uma cúpula ali também então vamos por aqui uma cúpula beleza olha uma estrela e meia vamos pegar carotauro endônimos carotauro também carna isso aqui beleza esse aqui é os do alossauro ok vou vir aqui 100% que entro beleza vou pôr ele ali já já alossauro 100% também então vamos pôr ele 2 2 acho que vai ser suficiente beleza saiu agora demolir tira essa incubadora carão já começou a cair né o salve aqui fazer o de sempre né beleza aqui estou brigando não é velho caramba velho esse mata esse aqui pouquinho vida você tá dando tá com fome é ou tá com a morrendo eu dei ó ele vai atacar o outro de novo ó não vale caramba caramba ah beleza então né você que sabe né petrossauro ok tá cheio foi foi carne tá 100% subiu mais uma estrela esse eu já vi né vem disso vem disso aqui também carnotaram indônimos indônimos beleza a busca de fósseis vamos ver aqui em outra agora vamos ver nesse chanine tá com bastante coisa então né aproveitar né meu aproveitar beleza feita hum encontrou o âmbar ok vamos vir aqui em investigação vamos começar nas doenças agora morreu? morreu ainda não tá vivo ainda esse aqui virou o alfa decidiram né esse aqui vai ser o alfa aí galerinha respeitem 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 o alfa beleza pequeno acro opa carnotauro olô que bonito eita vamos por três quentrossauros aí e vai tá cheio esse aqui então chega de dinossauro aqui né beleza carnotauro, âmbar e brachiosauro beleza tá começando a sair já é bem rápido também né demora nada gostei gostei tá aqui quentrossauros um dentro do outro mas ok né vamos ver aí como que tá aí beleza três quentrossauros bonitinho ninguém é um alfa ainda não? ninguém? então tá então esse aqui é os nossos três quentrossauros aqui da família dos estegossauros e o seu nome estiver louco ok então é bem interessante viu tchau 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 tchau